Olá, bom dia, amigas. Bem-vindo à nossa igreja. Bom dia. Como vocês são as tuas, gente, gente sentada aqui para fazer? O loutro te espera para o sissão passar. Não, não, não é assim. Eles são visitantes, alguns são visitantes e alguns são de casa. Costumam vir aqui assistir o culto aos meninos. Olá, olá. Vossa igreja, cheia de luz, luz e pisca, vem, pisca, vai. Pois é. Histórias são suma coisa dentro de vossa igreja. Nós, antes de entrar, já ouvi cheia de barulho aqui. Pois é. E hoje a pensar que são discoteca de dança. Tcha, tcha, dança. Tcha, tcha, tcha. Não, não, não é bem assim. Como você está? Sim? Olha, a história. O que? Que são umas garra de moco e assim? Garra de coco! Garra de mocho! Garra de joco! Ouvi, ouvi, ouvi! Garra de joco bom! Garra de atimocomom! Garra de pantame monha! Osinha, conta que história são de uma barulheira dentro da vossa igreja? Barulheira? Não, não, este barulho não é da discoteca. Nós somos uma igreja evangélica, um povo animado. Costumamos louvar a Deus antes de iniciar o mundo. Olha, amiga, amiga! Vocês sabem o que são louvores? Quem sabe o que são louvores? Olha, eu vou explicar. Louvores é a adoração a Deus. Pois é? A música é uma forma de exaltar a Deus, dar graças a Deus. Pois é. Louvor é o poder de saborear a presença de Deus. Às vezes, menino, eu estou chorando. Pois é, amigo. Ai, por isso é a... Já ouvi estuna barulheira dentro da vossa igreja? São! Eu... Já pensam que estão estuna doido, doido aqui? Perra, vem! Perra, vai! Que histórias são estuna coisa, vai? Nós, da igreja, nossa religião... Nossa religião... Nós gostamos de pegar terço! Reza, Ave Maria! Gostamos de botas de uma vela vela? Você olha o jornal? Vela, vela! Vela! Bota no fogo chanto, santo! Nós leza! Deus, logo ouve o nosso pedido lá... Não, nunca! Vela! Que história da vossa igreja? Não tenho nem mágica. Fátima, Santo Antônio, ninguém sabe Judas! Queria? Não tem para mim aqui, né? Já porto pelo aparelho da ICA? Vem veículo falando vai! Uai! Uai, a menina... Uai, cara... Oai, eu nunca... Bói! A menina, vai chua. Estou contando chua então. Uai, a menina! Uai, vai! Uai, cabra! Meu Deus, nós estamos na igreja. Por tantinho de respeito, não está na de raio. Só sabe falar de rufa-rufa-come e de uga-ma-te. Fala-ma-te, 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 fala-ma-te. Nós quer ouvir nossa amiga falar com essa história de Jesus? Olha, amiga, é melhor eu mostrar na Bíblia o que diz amigo. Sim, mostra onde. Olha, está escrito em João 14,6. Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, olha, minhas amigas, não adianta adorar os santos a não só ser Jesus. Guarda, guarda, guarda. Olha aqui, eu vou mostrar outro versículo. Em Atos 4,12 diz assim, que a salvação só pode ser conseguida por meio dele. E mais, adoração aos ídolos também não é certa. Porque aqui está escrito em Deuteronómio. Olha, 7,26. Não levem nenhum ídolos para dentro das suas casas. Pois a maldição que está sobre os ídolos estará também sobre vocês. Portanto, minhas amigas, está escrito na Bíblia. E a Bíblia diz... Algumas histórias de Bovuda que acabam a falar com a Bíblia são verdade? São, são, são verdade. Porque está escrito na Bíblia. Não é a minha palavra. Misericórdia! Misericórdia! Os alunos podem agora fazer para Deus salva nosso pecado. Mostrem aqui alguma pátria. Pátria, a gente não não salva pecado nunca. Olha, só Jesus pode lavar os seus pecados. Mas eu vou convidar o nosso pastor da igreja para bem-estar. Padre! Padre! Padre, venha! Padre, venha! Tchubi, tchubi! Tira, fica um pouco mais. Bom dia, amigas! Bom dia, Padre! Ai, a pasta, a pasta erva! Pasta erva! Não, 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 não. A irmã Inês já me contou o que está se passando. Ela me disse que vocês estão interessadas no Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. É isso? São! São! Muito bem! A Bíblia diz assim, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se, com a tua boca, confessais a boca, e em teu coração crer, será salva! Salva! Vocês creem? Creem! Muito bem! Eu vou fazer uma oração e vocês me acompanhem, está bem? Salva! Vamos lá! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Eu reconheço! Eu reconheço! Eu sou pecadora! Eu sou pecadora! Eu te aceito! Eu te aceito! No meu coração! No meu coração! Vem! Vem! Entra hoje! Na minha vida! Na minha vida! Agora! Agora! Eu oro em teu nome! Eu oro em teu nome! Amém! Amém! Espera! 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 Nós agora te queremos oferecer unha cansante! Parabéns! Ai, sim! Prepara! Prepara! Anda um pouco mais frente, é! Confissão! Um! Dois! Três! Parabéns pra você! Nesta data querida! Jesus ao seu lado! Unidade de vida! Parabéns pra você! Nesta data querida! Jesus ao seu lado! Em! 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 Nesta data querida! Em! Am capace! Am capace! Em! Nesa! Romano! Em! 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 Nesta data querida!